Fala galerinha, fala galerinha, Maurício da farmácia, tudo bem? Ó, eu tô aqui pra fazer esse vídeo sobre essa pimenta, que é muito gostosinha. Essa aqui é a marca gota e tem a verde, né? A gota verde, que é bem gostosinha, mas o problema dela é o vinagre e o escondimento que ela tem associado a que se torna um veneno pra saúde, tá? Na internet tem muitos vídeos a respeito e eu vou mostrar pra vocês que não é mentira, tá, pessoal? Aqui eu tenho uma moeda não tão velha, tá? De cinco centavos, não é tão velha. E eu vou colocar aqui, vou deixar mais ou menos um minutinho só. Vou deixar aqui onde ficou a gota e vou limpar a gotinha da pimenta e vou limpar depois pra vocês verem como é que ela fica. Ó, vou botar aí pontos específicos. Essa pimenta é uma das pimentas mais perigosas do nosso organismo, tá, pessoal? Muito perigosa. Então, você que gosta de pimenta, tenta fazê-la caseira. Compre a pimenta na feira, corta ela em pedacinhos, porque o que arde, na verdade, na pimenta é as sementinhas. Então, você corta ela, você pode colocar azeite, sal, pedacinho de salsinha, um alho picadinho, pedacinho de cebola e sal. Mais nada, você faz uma pimenta caseira. Quanto mais tempo ela ficar de molho nesse azeite, ela vai ficar mais saborosa, porque você comprar essas pimentas feitas com vinagre e com as química braba que ela tem. Então, ela vai ficar aqui mais ou menos um minutinho e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vou dar uma pausa, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Pronto, pessoal. Passou um minutinho. Agora, um papelzinho higiênico. O que é que eu tenho aqui? Eita! Olha isso aqui. Bateu aqui já o papel, ó. Em cima dele que rolou. Olha só. Olha o que aconteceu com a moeda. Se eu deixasse mais tempo, ia ficar muito mais limpinha. Aí você vê aqui, olha só como essa pimenta é muito corrosiva. Aí você consegue ver a diferença da parte que estava a pimenta. Como ela foi bem corrosiva. Tá vendo? E é isso aí, pessoal. Mas o problema em si não é a pimenta, hein? A pimenta. Mas essa marca gota e os aditivos químicos que ela tem, tá? Então, se torna muito, muito prejudicial à saúde. Então, quem gostou, deixe o like. Comente aí no canal se você também já fez o teste ou se você acha que é mentira. Faça você mesmo. Você vai ver que você vai se surpreender. Ative o sininho pra todos. Se inscreva no canal. Comente aqui embaixo se você já fez esse teste e se deu certo. Se aconteceu e você ficou surpreso. Porque, pessoal, não é mentira, tá? É verdade. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?